Hoje vou fazer um vídeo de um rádio dos anos 70 Ele é um Evadim, um RC-603 Aqui está, deixa eu ligar o flash Aqui está, um RC-603 Ele era produzido na Amazônia Ele era bem famoso na época, naquela região Aqui no sul já não era tanto Na região sul O rádio, é um rádio bem antigo, ele tem 50 anos Vou mostrar para vocês embaixo aqui O rádio funciona, ele tem dois alto-falantes Vou ligar para vocês verem Isso aqui é a faixa AM Aqui Vamos sintonizar ele aqui Vamos ver a FM A FM dele, a FM não funciona Eu não sei porquê Mas ela não está funcionando Vocês podem ver aqui Ele não funciona nada na FM Nada, nada, nem sinal Não sei porquê Mas não vou mandar arrumar Porque hoje Se não tiver o O esquema dele Você não tem como arrumar esses rádios Na Odonto Clinic Você encontra tudo em um só lugar Dentistas especializados em todas as áreas dentárias Consultores modernos E bem utilizados com mais segurança Para vocês e sua família Agora ficou mais fácil sorrir As lâmpadas, vai lá Melhor atendimento do Brasil Na TUC de Gaxias 1006 Sama 1 Para quem quiser aí Ele é 110, 120 Tá É isso aí, gente Tem uma lascadinha aqui Tem uma lascadinha aqui É isso aí Tá